Márcia, eu gostaria que inicialmente você detalhasse para nós, para o nosso telespectador, o que é a optometria, que tipo de estudo, que tipo de habilitação se precisa para exercer a profissão. Amigos munícipes de Campinas e região, a optometria está vindo para acrescentar. Nós temos um estudo, temos a parte tecnológica, que são 3 anos, ou os bachareis que são 5 anos. Todos os optometristas formados estão sempre se especializando em alguma área, seja na parte de lente de contato, baixa visão, ortótica. Nós estamos vindo para agregar valor na saúde. Imagine, o bispo comentou comigo hoje que cada posto de saúde só consegue marcar 8 pessoas por mês para ser atendido por um oftalmologista. Você imagina se nós estivéssemos dentro do posto de saúde, nós atenderíamos 12 pessoas por dia. Então, isso traria benefício para a cidade. Os médicos oftalmologistas se direcionariam exatamente para a saúde visual, trataria de doenças. A nossa área ficaria na parte de visão. Então, qual é a visão, quais são as dificuldades. Estamos capacitados para diagnosticar algumas patologias. Então, são 3 anos de estudo. 3, como tecnólogos. Como tecnólogos. Ou bachareis são 5 anos. 5 anos, ok. E depois disso, cada um se especializa em alguma outra área dentro da optometria. Eu mesma fiz uma especialização, estou cursando outro curso de optometria comportamental. O que seria isso? Que vai trabalhar com pessoas, crianças principalmente, que são agitadas, né? O TDAH? O TDAH. Tá. E aí passa pelo fono, pelo oftalmo. E aí passaria para nós para fazermos um treinamento, para ensinar a criança a usar a visão. Colocar a visão na maneira adequada. Coisas que levam tempo, que o oftalmo não tem condições de estar despendendo tanto tempo para um paciente só. Nós estaremos tratando esse paciente semanalmente, né? Sim. Para poder evoluir e não precisar usar óculos ou não tomar o Ritalina, que seria o remédio. Seria uma espécie de fisioterapia do olhar, é isso? Com certeza, é isso aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri